Fala, galera! Boa noite a todos! Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia Concursos e estou vindo corrigir em primeira mão as questões de técnico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que ocorreram agora há pouco, né? Hoje à tarde, dia 24 de novembro. Vamos lá, pessoal! Questão número 51. No Windows, a extensão de um arquivo indica a forma pelo qual ele deve ser tratado pelo sistema. Observe a lista de extensões a seguir. Nessa lista, o número de extensões normalmente associado a imagens é... Galera, CSV, valores separados por vírgula, DOCX, Word, EZ, executável, GIF, imagem, HTML, página web, JPG, imagem, PDF, portável, PNG, imagem e TXT, bloco de notas. Então, nós temos três formatos de arquivo associados à imagem. Gabarito aí, gente! Letra, B de Bravo. Esse foi um assunto abordado no aulão de véspera, em todas as aulas de exercícios aí, que foram parte da maratona para o concurso do Ministério Público. Então, essa questão foi um presente aí para vocês, né? Vamos lá, galera! Questão número 52. Considere uma planilha do Excel 2010, cujas células A1, A2 e A3 contêm respectivamente os valores 10, 30 e 40. Na célula C1, foi digitada a fórmula A1 mais A2 mais A3 dividido por 4. Aqui eu tenho 10 mais 30 mais 40, eu tenho 80 dividido por 4, que vai dar 20. Mas não acabou ainda. Esse resultado 20 vai ficar na célula C1. Agora, todas as demais células da planilha permanecem inalteradas, sabendo que a célula C1 foi copiada e colada, Ctrl-C, Ctrl-V, para a célula E1. O valor exibido nessa última... Pessoal, quando eu digo que C1 é igual a A1 mais A2 mais A3 dividido por 4, ao copiar para E1, variaram duas colunas. Então, onde é A, vai passar a CC. C1 mais C2 mais C3 dividido por 4. Como há valores apenas em A1, A2 e A3, as outras células estão inalteradas, o que acontece? Só C1 que vai valer 20. Então, vai ficar 20 mais 0 mais 0 dividido por 4. E aí, 20 dividido por 4 é igual a 5. Gabarito da questão é letra B de Bravo. Pessoal, eu não entendi. Vamos lá. A célula C1 apresentou 20, que é o resultado de 80 dividido por 4. A1 mais A2 mais A3 é 80, dividido por 4, 20. Quando copiou para E1, o que aconteceu? Onde era A, passou a CC. E aí ficou C1, que é 20, mais C2, que é 0, mais C3, que é 0 também, porque não tem nada, está em branco. Então, 20 dividido por 4, 5. Gabarito aí, gente. Letra B de Bravo. Beleza? Vamos para a questão 53. Maria recebeu um arquivo PDF e, ao tentar abri-lo no Windows 10 com duplo clique, notou que o arquivo foi exibido pelo Chrome e não no Adobe, preferido de Maria. Para que futuramente o Adobe seja aberto automaticamente numa situação descrita, Maria deve configurar esse programa para se tornar padrão. Mas ela não vai fazer isso no Chrome, ela tem que fazer isso no Windows. Não adianta ela clicar no nome do arquivo e usar a opção Abrir Como, que o Abrir Como, ele vai fazer com que o arquivo seja aberto no Adobe apenas naquele momento, naquele ato. E o que ela quer é que seja aberto automaticamente. Ou seja, ela quer alterar o padrão. Ela vai fazer isso na letra C. Ajustar as configurações da extensão PDF nas configurações do Windows na opção Aplicativos. Então, o gabarito é a letra C. Reconfigurar o padrão de exibição de arquivos com o Windows Media Player, não tem a ver. Configurar o sistema por meio do aplicativo Gerenciamento do Computador em ferramentas administrativas também não vai trazer a opção que está presente na letra C. Observem aí. Em configurações, a gente vai ter aplicativos padrão. E aí ela vai poder alterar o aplicativo padrão de e-mail, mapas, visualizador de fotos e, dentre outros, como o programa para ler PDF. Beleza? Vamos lá. Questão 54. Essa talvez tenha sido a questão mais difícil da prova, a menos previsível. Vejam. A troca de dados entre sistemas computacionais é normalmente realizada por meio de arquivos que seguem padrões de formato e organização. Desse modo, diferentes agentes com diferentes equipamentos podem enviar e receber dados estruturados muito facilmente. Nesse contexto, analise um trecho de conteúdo de um dado arquivo a seguir. Observem que aqui nós temos as nossas tags. Ele criou nota, ele abriu uma tag e fechou uma tag aqui embaixo com barra notas. Essas tags, elas são muito comuns em HTML, mas HTML é uma linguagem para criação de hipertexto. E ele coloca dados estruturados. Essa linguagem é a linguagem XML, galera. O gabarito dessa questão, então, é a letra E. A linguagem XML é muito usada na internet para a troca de informações entre sistemas. E vocês agora vão até lembrar quando eu citar a nota fiscal eletrônica. Muitas vezes a gente recebe um e-mail com um anexozinho em XML, que é a nota fiscal. Para quê? Se nós tivéssemos um sistema, ele podia incorporar aquele XML e já lançar a mercadoria no estoque, já tratar aqueles dados no sistema. Então, o XML vem permitindo a troca de informações entre sistemas através da web. E essa sintaxe estruturada é característica da linguagem XML. Não tinha a ver com PDF, não tinha a ver com ADF, que é o formato de arquivos do BR Office, do LibreOffice. Também não podia marcar CSV, que era texto separado por vírgula. Eu acredito que muita gente tenha lembrado do CSV porque a gente bateu muito no CSV. A gente cercou muito o CSV. Mas, ao mesmo tempo, o CSV tinha que ser descartado. Por quê? Não tem formato de CSV aqui, não tem ponto e vírgula. O CSV é valores separados por vírgula, por ponto e vírgula. Então, a letra B está fora. Gabarito aí, gente, letra E. Ok? Questão número 55. No contexto do Excel 2010, a linguagem de programação empregada na construção de macros é conhecida como VBA. No Microsoft Office, as macros são escritas em Visual Basic, em VBA. A galera que teve tempo de assistir o curso teórico do MP vai lembrar dos vírus de macro, que eu, inclusive, crio durante uma aula, aquele vírus Framengo. A gente escreve comandos em uma linguagem VBA, Visual Basic, para aplicativos. Então, gabarito aí, gente, letra E. é de Apple. 56. No Windows, é possível identificar os aplicativos e os processos em segundo plano. Para que eu possa observar os programas que estão em background, em segundo plano, eu posso acessar o gerenciador de tarefas. Então, o gabarito aí é o que? Letra B de Bravo. O explorador de arquivos é o antigo Windows Explorer. Internet Explorer é o navegador. O Visio é para a criação de diagramas. E o Firewall, para impedir a entrada de intrusos. Então, o gabarito aí é o que? Letra B. Ctrl, Shift, Esc. O atalho para o gerenciador de tarefas. 57. Pincel de formatação. Essa foi aquela questão para não zerar. Pincel de formatação disponível em página inicial. Destina-se para copiar uma formatação de um trecho e aplicar em outro. Ctrl, Shift, C. Ctrl, Shift, V. Então, gabarito aí, gente. Letra A de Alpha. Acredito que essa tenha sido a questão mais fácil da prova. 58. No contexto da formatação de um documento no Word, é correto afirmar que o número máximo de colunas é 4 na orientação retrato e 6 na orientação paisagem. A gente tem um histórico de questão perguntando a quantidade de colunas em provas da FGV. Então, a gente já sabia, vocês podem até não lembrar a quantidade exata, mas são dezenas de colunas. E essa quantidade máxima, ela vai variar de acordo com o tamanho do papel. A 4, carta, ofício. Então, comumente, são alternativas erradas. Aqui, eu posso ter muito mais de 4. São dezenas. Professor, por que você não anotou? Ah, eu ressalto, inclusive, que a quantidade vai ser diferente de acordo com o tamanho do papel. Tá bom. Letra B. Todas as colunas devem ter a mesma largura? Não necessariamente. Então, a letra B está fora. Letra C. Todos os espaços entre colunas devem ser iguais? Também não. Letra D. A infinização automática não é possível quando há mais de uma coluna? É possível, sim. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra E. É possível exibir uma linha vertical. Quando eu vou inserir colunas, eu posso personalizar e colocar a linha vertical em mais colunas. Ok? As colunas podem ter larguras diferentes, elas podem ter espaços diferentes entre colunas, e podem ter linha vertical. Então, o gabarito dessa questão, 58, a letra E. Questão 59. O navegador Google Chrome é amplamente utilizado e como seus similares, Firefox, Internet Explorer, oferece a possibilidade de limpar dados de navegação. Ctrl, Shift, Delete. Ctrl, Shift, Delete. Eu comentei que se ela não caísse na prova, seria boa para a vida. Permite limpar dados de navegação que são acumulados ao longo do uso. Considere a lista a seguir. Arquivos de download. Gente, se eu fiz o download do arquivo, eu não vou apagar o download do arquivo através de limpar dados de navegação. Eu vou ter que ir na pasta de downloads e apagar os downloads da pasta. Ok? Então, o item 1 está falso. Já o item 2 é verdadeiro, o item 3 é verdadeiro. Eu posso apagar cookies, posso apagar o histórico, e posso apagar imagens e arquivos armazenados em cache. Naquela pasta de tempo horário, arquivos temporários. Então, os itens 2, 3 e 4 são verdadeiros. Agora, as páginas que eu salvei, utilizando o comando salvar como, eu posso ter gravado em qualquer pasta do disco, eu posso ter gravado em um pendrive. Então, eu não vou conseguir, através de limpar dados de navegação, excluir arquivos que já estão salvos na máquina. Gabarito aí, gente. 2, 3 e 4. No caso do Chrome, especificamente as opções oferecidas na limpeza de dados, cobrem apenas os casos 2, 3 e 4. Então, gabarito é o que? Letra C de Charlie. E agora, vamos para a nossa última questão. Um professor precisa carregar as notas de seus 70 alunos numa planilha do Excel 2010, de modo que calcular a média dos alunos e imprimir uma lista alfabética com os resultados. Para cada aluno, o professor dispõe do nome, das notas e de 4 avaliações. Ah, nome e das notas de 4 avaliações. Considere os extratos do conteúdo de 3 arquivos TXT exibidos a seguir. Aí ele tem nome, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, que são os dados de cabeçalho, Maria e João. E aí as 4 notas. Como esses valores estão todos separados por ponto e vírgula, é fácil importar. É justamente a característica daquele arquivo CSV. Então, o item 1 permite facilmente a importação pelo Excel, que é o objetivo da questão. Olha aí. Desses arquivos, formatos adequados para carga de dados, para obter dados externos, o item 1 é um arquivo CSV. Ainda que seja TXT, são valores separados por vírgula. Beleza, fácil de importar. O item 1 é legal. Qual o problema do item 2? O pipeline. O pipeline não é delimitador. Observem que ele usa o pipeline e dentro usa o ponto e vírgula. Eu tenho que escolher um delimitador. O delimitador, no caso, vai ser o ponto e vírgula. E aí, se eu usar o ponto e vírgula, ele vai pegar Maria 9 e vai colocar em uma única célula, porque o pipe não vai ser delimitador. Então, o item 2 está errado. E o 3? O problema dele ter usado a vírgula é porque a nota 9,8, olha aí, a nota 9,5, aqui a vírgula assume o papel de separador decimal. Então, se ele usa a vírgula, ele vai colocar o 9 numa célula e o 8 na outra. E aí vai ficar errado. Ele não poderia usar a vírgula, por quê? Porque no Brasil a vírgula é o separador decimal. O americano usa a vírgula porque lá ele trabalha com ponto para separar casos decimais. Nós, brasileiros, adotamos o ponto e vírgula, justamente para que não ocorra um problema como citado na questão. Logo, o gabarito aí é o quê, gente? Letra A. Somente o item 1 vai permitir uma fácil importação. Beleza? Então, só para ratificar, esse é o gabarito, pode tirar um print da tela, esse é o gabarito da prova de técnico do Ministério Público do Rio de Janeiro, realizada hoje, dia 24 de novembro. Ok? Galera, eu me coloco à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Convido vocês a me seguirem aí nas redes sociais, no Instagram. E desejo uma boa sorte para todos. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.